Hoje eu vou te apresentar um dos destinos mais procurados pelos paraenses. Vem comigo conhecer Marudá. Tá começando agora mais um vídeo do nosso canal Égua da Viagem. Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Edson Luiz. Os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá que sempre tem conteúdo exclusivo para o Facebook e para o Instagram. Então pessoal, hoje eu estou aqui em Marudá, que é um distrito da cidade de Marapanim, aqui no Pará. Que fica distante mais ou menos 140 quilômetros de Belém, do Pará. E para chegar aqui, galera, você leva em média de 2 horas e meia a 3 horas, dependendo da forma que você vier para cá. E eu já vou logo falando, galera, como é que você faz para chegar aqui em Marudá. Você tem basicamente 3 formas de vir para cá. A primeira, de carro. Se você vier de carro, é importante que você use o aplicativo Google Maps. Só basta jogar lá, galera, no aplicativo Marudá, que ele vai fazer a rota certinho para você chegar até aqui tranquilamente. A segunda forma, galera, de vir para cá é de ônibus. Os ônibus saem do terminal de São Brás, lá em Belém do Pará. Eles têm parada em vários locais durante o percurso. A passagem custa R$ 36,50. E a viagem dura, em média, 3 horas. E a terceira forma, galera, de vir para cá é vir de van. As vans também saem do terminal rodoviário de São Brás, lá em Belém. Também têm parada durante todo o percurso. E a passagem custa entre R$ 40,00 e R$ 50,00. E aí, galera, fica a teu critério. A forma que você quer vir para cá, para Marudá, o importante é vir, porque aqui é um lugar lindo demais. E vamos dar um rolê agora, galera, aqui pela Praia de Marudá e também pela Orla. Aqui na Orla de Marudá, galera, vocês vão encontrar muitos bares e restaurantes. Um mais sofisticados, com refeições para duas pessoas a partir de R$ 85,00. E outros mais populares, com refeições a partir de R$ 40,00 para duas pessoas. E pratos executivos para uma pessoa a partir de R$ 17,00. E quanto a bebidas, galera, eu sugiro, se possível, traga seu refrigerante, traga sua água, traga sua cerveja. Mas aqui você vai encontrar cerveja, garrafa de 600ml a partir de R$ 9,00. Água mineral de 500ml a partir de R$ 12,50. E refrigerante em lata a partir de R$ 5,00. Bacana? Pessoal, deixa eu conversar com vocês agora sobre hospedagem aqui em Marudá. Primeiramente, galera, você vai ter várias pousadas aqui na Orla e fora dela. Uma coisa interessante que é preciso saber, que se você é acostumado a fazer reservas de hotéis e pousadas através dos aplicativos, como o Booking, por exemplo, saiba que aqui em Marudá pouquíssimos hotéis e pousadas são conveniados aos aplicativos. Então, já fica essa informação. Segundo, galera, que você vai encontrar diários aqui a partir de R$ 100,00. Mas as acomodações, elas incluem quartos com ar-condicionado, frigobar, televisão. Outra coisa interessante é que pouquíssimas pousadas aqui oferecem café da manhã. Bacana? Então, galera, eu vou deixar aqui para vocês vários contatos de pousadas que eu passei em frente e filmei. E, olha, aproveita e vem para cá, que está muito bacana esse lugar aqui. Galera, aqui em Marudá, você não tem somente essa praia aqui da Orla, não. Você tem vários lugares bacanas para você conhecer, para dar um rolê. Olha, show de bola. Você tem a Praia do Crispim, Praia do Lembe, Praia do Bora, vários balneários, Balneário Maringá. Olha, só lugar top para você conhecer. Eu vou dar um rolê agora para mostrar cada um lugar desses para vocês. Vem comigo. Acabei de chegar aqui em Crispim, galera. Olha o tanto de carro e ônibus. Galera, muito protetor solar também, olha. Quando vocês estiverem vindo para cá, deveria ter vindo de chapéu o sol aqui, olha. Pega pesado, viu? Vamos lá, estou chegando aqui na praia. Vou mostrar para vocês a Praia do Crispim. Galera, a Praia do Crispim. Praia imensa, praia belíssima. Olha só. Show de bola, galera. Praia do Crispim, aqui em Barudá. Eu estou procurando um lugar para me sentar. A praia está muito lotada. Os restaurantes estão todos muito lotados. Mas eu vou atrás de um lugar para sentar, para mostrar para vocês os preços dos restaurantes aqui na praia, beleza? Beleza? Consegui, galera. Consegui uma meta para sentar aqui e curtir um pouco a praia. Eu já passei, já olhei o cardápio. Você vai encontrar refeições aqui na Praia do Crispim. Para duas pessoas. A partir de R$45,00. Filé de peixe, olha. Show de bola, galera. Você também vai ter, olha, a cerveja a partir de R$9,00. Cerveja de 600ml. Preço bom, preço de praia. Então, galera, chega cedo para curtir a praia. A praia é muito show. E você vai curtir bastante, viu? Acabei de encontrar aqui, galera, um carrinho que vende drinks, caipirinha, caipirótica, tequila, aqui na praia. Então, se você gostar de bebida forte, drinks, tá aqui, olha. Show de bola, galera. O cara prepara na hora para ti. Todos os drinks que você gosta, viu? Fica a dica aí para a galera que custa, tá legal? Pessoal, mais uma sugestão de praia aqui de Marudá. Eu estou falando da Praia do Lembe. Ela fica na estrada de que está indo para Crispim. No meio do caminho, você quebra para a esquerda. Tem essa placa aqui, olha. É só quebrar e seguir até a praia. Eu estou indo para lá agora conferir e mostrar para vocês tudo sobre a Praia do Lembe. Vem comigo. Galera, acabei de chegar aqui, olha, na vila que fica aqui na Praia do Lembe. Agora, detalhe, galera. Se a maré estiver cheia, para você chegar até a praia, onde ficam as barracas e tudo, você vai ter que atravessar de barquinho. E eu já estou chegando aqui, olha, no ponto dos barquinhos para saber quanto é a travessia. Vamos lá. Galera, a travessia para a Praia do Lembe custa R$2,00, olha. A gente vai nesses barquinhos aqui, olha. As estruturas de barracas ficam mais ou menos ali. Acabei de chegar aqui, galera, na Praia do Lembe. Você já chega aqui, olha, e já encontra umas redinhas para você descansar. Estilo as de Jericoacoara, tenho até saudade. Dá uma descansada, galera, aqui nas redes da Praia do Lembe. Muita gente hoje aqui, galera. Conhecida a Praia do Lembe. As barracas, olha. Estou tudo lotada, mas eu vou procurar aqui uma palhoça para me sentar e ver alguns preços para vocês de bebidas e almoço. Vamos lá procurar aqui. Hoje a praia está lotada, viu? Praia do Lembe, muito bacana, show de bola a praia. Apesar de ainda estar com uma estrutura iniciante, as barracas de restaurante ainda estão desenvolvendo a sua estrutura aqui na praia. Muito bacana mesmo, estou gostando. E eu vou passar para vocês aqui alguns preços. E você vai encontrar refeições para duas pessoas por R$40,00, galera. Mas aí para a galera que gosta de camarão, você vai encontrar camarão a milanesa a R$50,00. E para quem estiver afim de tomar uma cervejinha, olha, o preço de R$8,00 a cerveja e a água mineral de 500ml a R$3,00. Então eu acho que os preços estão bem acessíveis para a galera. A Praia do Lembe é ótima para tomar banho, para quem gosta de água calma. A praia aqui é muito calma. Criança, muita criança aqui. Voltando, galera da Praia do Lembe. Ajuda a galera dos barcos e traga o seu dinheiro trocadinho para facilitar para eles, tá? Então, essa foi a Praia do Lembe, galera. Show de bola. Vale muito a pena conhecer, viu? Galera, quando vocês estiverem voltando da Praia do Lembe ou da Praia do Crispim, aqui na estrada mesmo você vai encontrar, olha, os balneários. Para você que tomou banho de água salgada, quiser tirar o sal, então você para nesse gara perto daqui, você vai ter o balneário Birosca. E tem outro ali na frente que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Olha, piscina natural, show de bola. Galera que está voltando das praias, para aqui para tirar o sal, para dar uma relaxada. Piscina natural de água geladinha, galera. Muito show. DJ, muito bacana mesmo, olha. Galera, se você vier para cá para Marudá de ônibus ou de van e tiver afim de dar esse rolê na Praia do Lembe, na Praia do Crispim, por exemplo, você tem a opção de vir para cá para o terminal rodoviário de Marudá e contratar os taxistas que eles fazem esse traslado. R$40,00, pode ir até quatro pessoas, mas se você quiser fazer logo o pacote de ida e volta, eles cobram R$70,00. Bacana? Então, se você vier de ônibus ou de van, fica a dica aí, galera. Vai conhecer a Praia do Crispim, Praia do Lembe de táxi. Vão de táxi. Vão de táxi. Se está me... Tava... Se inscreva no canal.